O nome da música é Vingadora e é sucesso de Bruno e Temer com o maior, com Gustavo Lima embaixador, bora cantar, bora! Com a coa louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua, fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e quer tentar voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa Bancou a louca, depois que a gente terminou, saiu pra rua, fazendo rodijo de boca, sem pensar nas consequências E agora quer botar a mão na consciência e quer voltar Mas deixa eu te falar, adulto quando briga tira um tempo pra pensar O infantil faz tudo, tudo pra parecer igual você Eu tenho um recadinho aqui que vai doer E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, e vai chorar, podia ter terminado de boa E vai, e vai chorar, ninguém mandou bancar a Vingadora E vai, e vai chorar, vai chorar, podia ter terminado de boa Você agiu, foi na maldade Quem pisa no amor, tropeça e cai na saudade